Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, olha aí, a gente está chegando perto dos nossos 500 vídeos publicados aqui nesse canal. Chegando perto desse marco, que é metade de mil, metade de mil vídeos. Meu foco aqui é a gente chegar logo nessa marca aí, dos mil vídeos, viu? Meu compromisso com você. Mas chegando nessa nossa marca inicial dos 500 vídeos, eu quero parar um pouquinho aqui antes de começar o nosso vídeo efetivamente e agradecer do fundo do coração ao carinho, a todo esse empenho que você, nosso seguidor, coloca, a energia que você coloca para ajudar esse canal a crescer. Divulgando vídeos, espalhando para os amigos, colocando em grupo de WhatsApp. Existe aqui um exército de pessoas que realmente acredita que possa existir um mundo mais saudável. E você faz parte desse exército e está ajudando nessa nossa caminhada. Então, fiz questão de parar aqui um pouquinho e fazer este agradecimento. Bom, e aí, já que hoje é um vídeo transbordando gratidão, escolhi trazer aqui, falar sobre algo que muita Muita gente me pergunta, que eu percebo que é uma curiosidade de muitas pessoas, tanto nos comentários dos nossos vídeos, quanto nos directs que mandam para o meu Instagram, que é essa questão assim, Samuel, mas o que é a medicina orto-molecular? Porque eu já ouvi falar que isso é proibido, mas também ouço falar bem. E eu me dei conta que eu nunca fiz um vídeo trazendo esse esclarecimento, explicando, trazendo aqui um pouquinho sobre este conceito do que é a medicina orto-molecular. Então, eu vou começar esse vídeo já falando o seguinte, medicina orto-molecular é uma medicina que engana o seu paciente, que não funciona, realmente não tem função nenhuma na vida do paciente, não tem efetividade, tá? Essa é a verdade sobre medicina orto-molecular. E aí? E agora? Quebrei vocês? Bom, já vamos entender por que eu estou fazendo essa afirmação, tá? E essa provocação, na verdade, que eu acabei de fazer aqui, eu tive a oportunidade de fazer, de trazer essa abordagem num congresso, em 2017, o Congresso Internacional de Medicina Orto-molecular, onde eu fui convidado para palestrar para 2.700 médicos inscritos no congresso e eu subi no palco e falei, olha só, minha função aqui hoje é trazer para vocês uma verdade, afirmar para vocês que a medicina orto-molecular não passa de uma tremenda picaretagem e que todos aqui nesse salão, nesse auditório, são picaretas de carteirinha que praticam medicina orto-molecular. Aí eu parei tudo, fiquei esperando, antes de atirarem o primeiro tomate, o primeiro ovo em mim, de eu começar a ser apedrejado, eu falei, para tudo que eu vou explicar por que eu estou fazendo essa afirmação, que é o que eu vou fazer aqui para você agora então, para entender por que eu comecei esse vídeo provocando sobre essa possível não efetividade da medicina orto-molecular. Mas antes é importante falar que medicina orto-molecular não é uma especialidade médica, não é uma especialização que o médico faz, o médico se forma e vai fazer uma residência em medicina orto-molecular. Não, isso não é uma especialização, isso é uma abordagem médica, é uma ferramenta de trabalho que o médico pode usar no consultório, ou seja, até mesmo especialistas em alguma área podem utilizar recursos, estratégias da medicina orto-molecular, como aqui mesmo na nossa clínica, que nós temos um cardiologista, o doutor Walter Pim, ele é um especialista em cardiologia que utiliza ferramentas da orto-molecular no seu consultório. A doutora Michele, que é a nossa ginecologista, especialista em ginecologia, utiliza muitos recursos da medicina orto-molecular e outros especialistas, temos neurologista, doutor Rafael, todos eles utilizam isso como base de tratamento. Então, esse é o primeiro ponto importante. Agora, vamos entender um pouquinho de qual é o objetivo do médico quando ele pensa em fazer uma receita contendo ali formulações orto-moleculares. O que é isso? O que é uma formulação orto-molecular? Basicamente, o médico que opta por estudar medicina orto-molecular, ele precisa estudar vias metabólicas, rotas bioquímicas. Ele é obrigado a conhecer absolutamente toda a rota metabólica e bioquímica do corpo humano. Por quê? Quando ele domina isso, ele começa a ter uma clareza muito maior das causas que levam às doenças mais comuns. Por exemplo, quando um médico, vamos lá, um psiquiatra, um neurologista orto-molecular, ele pega um paciente que tem depressão, que tem ansiedade, alguma alteração de humor assim, ele começa a fazer um raciocínio, ele começa a pensar por que esse paciente está apresentando um sintoma de ansiedade, de depressão. Ele pensa no sistema nervoso central, nos neurônios, nas fendas sinápticas, nos neurotransmissores necessários para fazer a sinapse, a comunicação entre os neurônios, para que o paciente seja feliz, esteja bem, esteja pleno, alegre. E aí o médico começa a pensar por que está faltando esse neurotransmissor. E aí o conhecimento bioquímico em entender como é feita a síntese desses neurotransmissores no corpo é que vai levar o médico a utilizar recursos naturais, que serão vitaminas, minerais, pode usar fitoterapia, aminoácidos, ácidos graxos, uma infinidade de elementos da natureza que não são químicos, não é remédio, e o médico vai começar então a corrigir utilizando esses suplementos. Só que ao mesmo tempo que o médico faz essas correções, ele também tem que identificar quais foram os erros que o paciente cometeu que levaram ele a adoecer. Não existe doença que se instala no corpo de graça, por punição. Ai, Deus está punindo essa pessoa por isso que ele está diabético, por isso que ele infartou, por isso que ele teve um câncer. Também não tem doença que se instala no corpo por questões de azar. O cara é um azarado, por isso que ele está lá com doenças autoimunes, está com Alzheimer, está com Parkinson, não tem azar, não tem punição. A doença vai se instalar por uma condição favorável. O corpo se tornou favorável para a doença se instalar. E essa condição, ela geralmente é multifatorial. Ela é uma condição associada a uma alimentação errada, a um sedentarismo, a um péssimo gerenciamento do estresse. A pessoa é estressada e não gerencia isso. A pessoa não dorme bem. São vários os pilares que levam a adoecer. E aí vem a ideia do porquê que eu comecei o vídeo falando que medicina ortomolecular não funciona. Por quê? Porque se você procurar um médico com essa abordagem ortomolecular e ele prescrever para você uma forma... Vamos lá, vamos supor aqui. Você tem uma artrose nos dedos, está com artrose nos dedos, uma artrite reumatóide, dor nas juntas. Você está com uma inflamação nas juntas. Bom, então eu vou lá. Como um bom médico ortomolecular, eu penso em inibir o NF-Kb, que é o início da cascata inflamatória. Então eu boto aqui, ó, cúrcuma, curcumina longa, né? Um belo recurso. Eu sei que a curcumina, ela não vai absorver se eu não prescrever também para o paciente piperina. Aí eu vou dar mais um anti-inflamatório aqui. Eu vou dar bozoelia cerrata. Claro que na receita eu estaria colocando doses, né? Tantos miligramas aqui, papapá. Aí eu vou colocar aqui também o C2, que é para as articulações. Posso botar também glucosamina. Glucosamina. Vamos colocar uma vitamina C, que ajuda a desinflamar as juntas. E eu vou fazendo uma lista aqui que pode ser infinita, né? Eu tenho que botar aqui também manganês. Eu posso colocar arpa-go-fitum. Ó, olha como está ficando bonito essa lista aqui. Legal. Eu estou dando isso daqui para o meu paciente, porque eu sou um médico ortomolecular maravilhoso. Domino toda a medicina ortomolecular. Então eu vou mudar a vida do meu paciente com uma fórmula ortomolecular. Será? Porque esse meu paciente, ele pode estar com essas inflamações nas juntas porque ele consome alimentos totalmente inflamatórios. Ele consome, por exemplo, o alimento que mais gera artrose, que é o trigo geneticamente modificado. O glúten modificado por Norman Borland se tornou uma ameaça para as articulações. E aí eu, médico ortomolecular, dou uma fórmula para o paciente e digo para ele assim, segue a tua vida, é só tomar essa fórmula. Vai funcionar? Não. Vai aliviar um pouquinho a dor dele. Vai aliviar um pouquinho, tá? Ele tem uma dor no nível 8, vai baixar a dor para 5. Até o paciente vai ficar feliz, né? Porque quem está com dor crônica, qualquer alívio, já é bom. Mas quando esse paciente interrompeu o tratamento aqui, a dor volta para o nível 8 ou 9 ou 10, porque ele não tirou da sua vida o fator causador daquela dor. Então, quando eu comecei o vídeo aqui falando para você, esta medicina não funciona, ela não funciona se você não mudar os hábitos da sua vida que levaram você a adoecer. Agora, na minha experiência de 11 anos já utilizando essa abordagem no consultório, eu percebo que na minha experiência, que não existe nada que funciona melhor do que esta visão, esta abordagem de medicina. desde que ela seja usada como uma ferramenta de trabalho. Ou seja, não pode ser baseado todo o tratamento na prescrição de fórmulas ortomoleculares. Ela é apenas um dos pilares da cura. Quando o paciente associa esse tipo de tratamento aqui com a mudança alimentar, a mudança no estilo de vida, é esse o paciente que a gente percebe os melhores resultados. Será que agora, com toda essa informação que eu trouxe para você, você conseguiu entender um pouquinho desse vídeo? Entender o que é a abordagem ortomolecular no consultório e como deve ser feita essa abordagem para que a gente tenha um aumento de chance de sucesso? Nunca, jamais, usar fórmulas manipuladas como único pilar de cura. O paciente tem que ser o protagonista da sua história, o protagonista da sua saúde. E para isso, não é abrir um pote, tomar alguns comprimidos, e sim tudo o que o paciente faz, do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Aliás, enquanto está dormindo também. Manter um quarto perfeito para uma higiene do sono, para um sono reparador, ter bons hábitos alimentares, uma boa ingesta de água, parar durante o dia para respirar conscientemente, ter uma exposição ao sol necessária, nem em demasia, nem de menos, pensando no aumento da vitamina D, tudo aquilo que a gente já falou nesse canal diversas vezes, mas que nunca é demais relembrar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não estiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.